Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e está no ar o STJ Notícias. E nessa edição você vai ver, escolas não precisam pagar a taxa do ECAD para tocar músicas nas festas juninas. Ministros decidem que devedor tem a responsabilidade de manter o cadastro sempre atualizado. Economia. Com planejamento e conscientização, o STJ deve economizar meio milhão de reais na compra de material, como papel, caneta e copo plástico. No estúdio vamos falar sobre pacote de viagem. Você vai rever a entrevista com um advogado que falou sobre os cuidados na hora de fechar contrato com as agências. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. As escolas não precisam pagar a taxa de direitos autorais por tocar músicas nas festas juninas. O assunto foi parar na justiça depois que uma escola de São Paulo foi cobrada pelo ECAD. Qual a escola que não tem festa junina? Agora, imagine uma quadrilha assim. É, tem alguma coisa errada, né? Vamos ouvir isso? É, festa sem som não dá. E quando o assunto é música, é bom lembrar dos direitos autorais, que seguram o trabalho dos artistas e compositores de tantas canções. Para cobrar esses direitos, é que existe o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Em São Paulo, o ECAD decidiu cobrar os direitos autorais de uma escola que executou sem autorização músicas durante uma festa junina. O caso levantou alguns questionamentos. Instituições de ensino precisam pagar direitos autorais para tocar músicas em festas juninas? É uma tradição já do Brasil, isso já faz parte da nossa cultura, eu acho que não. E esse assunto foi parar na justiça. Em primeira instância, o juiz decidiu que a escola deveria pagar uma multa de 7.500 reais ao ECAD. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a condenação foi anulada e esse entendimento também prevaleceu aqui no STJ. O ministro Raul Araújo, relator do caso na segunda sessão, entendeu que os eventos juninos realizados em escolas possibilitam a confraternização entre a comunidade escolar. Esta diretora pedagógica concorda. A festa junina, para nós, a escola pública, é a culminância de um trabalho de estudo cultural. E a música é utilizada na culminância para representar as danças típicas de cada região. Um médico vai cumprir pena pelo erro que causou a morte de uma criança de 3 anos. A decisão foi da sexta turma do STJ. Quem explica os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Isso aconteceu em um hospital no interior do estado de Minas Gerais. Depois de passar por uma cirurgia de adenoide, a criança morreu com sangramento na garganta. A família acusou o médico de não ter prestado assistência e o Ministério Público o denunciou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Tribunal de Justiça Mineiro condenou o profissional a mais de dois anos de prisão em regime aberto, mas substituiu a pena por pagamento de 50 salários mínimos à família da criança e prestação de serviços comunitários. O médico recorreu ao STJ. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que a condenação foi definida em razão do intenso sofrimento pelo qual passou a vítima. A maioria dos ministros, então, determinou o início imediato do cumprimento da pena. Ao julgar um recurso que veio do Rio de Janeiro, os ministros do STJ decidem que é responsabilidade do devedor manter o cadastro atualizado. Na hora de fazer mudança, há muito o que levar em consideração. Móveis, espaço, localização. Mas se tem uma coisa que pode dar dor de cabeça é não atualizar o endereço nos cadastros de bancos, lojas, instituições financeiras e órgãos do governo. Infelizmente, nós não temos o hábito de fazer essa atualização cadastral. Quero crer que, por vezes, a questão também é por não ter facilidade e muitas das empresas não terem essa ferramenta, seja num site, seja de uma maneira muito fácil, para que a gente realize essas atualizações. As empresas têm a obrigação de manter canais fáceis de comunicação para atualizar os dados dos clientes. Os contratos entre pessoa física e jurídica consideram o princípio da boa-fé. É a previsão de que as duas partes vão agir para manter a legalidade e facilidade nas relações e serviços prestados. A responsabilidade em atualizar dados cadastrais, principalmente, de endereço é do consumidor. Por isso, se a empresa não conseguir contato com o devedor, ele corre o risco de ser acionado judicialmente. As empresas têm o direito tanto de cobrar pelo pagamento da dívida, quanto pedir penhora de bens, como, por exemplo, carros. A falta de informação sobre a mudança de endereço pode caracterizar má-fé. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de eliminar de busca e apreensão de um bem imóvel, porque o devedor não havia sido localizado. Ao julgar o recurso aqui no STJ, os ministros da quarta turma reformaram a decisão. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a responsabilidade de possibilitar o contato é do devedor e determinou que a Justiça Fluminense aprecie novamente o pedido de eliminar. Na decisão, ainda foi destacado que o atraso do pagamento conta da data do vencimento da dívida. Ana Laura troca de endereço constantemente, mas nunca teve problemas. Ela aproveita as facilidades da tecnologia para não ter prejuízos. Geralmente eu entro nos sites. Coisas como telefone, celular, internet, tudo isso está atualizado porque é só você ligar na empresa. Então é muito mais prático, é muito mais fácil. Após o fim do período de prorrogação do plano de saúde coletivo, a operadora não é obrigada a fornecer plano individual nas mesmas condições anteriores ao trabalhador demitido. Tânia está desempregada, mas pior que ficar sem o emprego foi perder o plano de saúde, que era um benefício da empresa. Ela usava o plano com frequência, mas quando foi demitida, ficou na mão. Fui desligada da empresa no penúltimo dia útil do mês e no dia seguinte eu liguei o plano de saúde porque eu fiquei preocupada com a cirurgia, porque eu já sabia que eu estava fazendo exames para operatórios e sabia que eu precisaria do plano para realizar a cirurgia. Então com isso eu liguei no plano e eles falaram que eu tinha sido cortada do plano de saúde e que eu não tinha como reaver meu plano e nem como realizar a cirurgia no tempo previsto. O que muita gente não sabe é que a assistência do plano de saúde pode ser prorrogada ao funcionário mesmo depois da demissão. Eu fiz a cirurgia, o plano de saúde cobreu todo, após o eliminar da justiça, saiu o eliminar da justiça e o eliminar saiu a última semana de março e o plano me deu uma semana para eu realizar a cirurgia. Para que o ex-empregado possa continuar com o benefício, é preciso que tenha sido desligado sem justa causa e que passe a pagar todo mês o valor integral do plano. Além disso, é obrigação do empregador avisar ao funcionário demitido que há um prazo para continuar com o plano. Caso contrário, o trabalhador pode recorrer à justiça. Todo trabalhador tem direito a manter a condição de beneficiário de plano de saúde após a demissão, se o plano de saúde foi oferecido pelo empregador durante o período laboral. Contudo, ele deve arcar integralmente com a mensalidade do plano. O momento de solicitar é no aviso prévio que ele deve ser notificado do direito de continuidade de assistência à saúde com pagamento integral por parte dele. Recentemente, aqui no STJ, a terceira turma negou o recurso de um trabalhador demitido sem justa causa. Na ação, ele pedia que a operadora oferecesse um plano individual com as mesmas condições que tinha na empresa. O relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a empresa não cometeu irregularidade ao desligar o ex-funcionário do benefício. Planejamento e conscientização. Uma campanha desenvolvida no STJ conseguiu reduzir, em média, 56% do consumo de material utilizado no trabalho diário do tribunal. Produzir mais e consumir menos. Esta forma de trabalho no STJ contribuiu para a economia de material. De 2009 a 2015, por exemplo, houve redução de cerca de 47% no consumo de copos descartáveis. É que os servidores estão com as garrafinhas e as canecas na mesa de trabalho. Com a adoção de sistemas digitais, o consumo de papel também diminuiu. Se compararmos os dados de 2009 a 2014, é possível verificar redução de mais de 50%. De acordo com o Plano de Logística Socioambiental do STJ, a meta, até 2020, é reduzir o consumo de papel em 10% ao ano. Isso significa economia de quase R$ 90 mil. O STJ deve economizar, este ano, R$ 0,5 milhão com a redução no consumo de material utilizado. Nós comparamos o planejado e o consumido de algumas unidades que fizeram o curso logo assim que abriu, em março. E a redução foi da ordem de 56% em média. O resultado positivo se deve à realização do curso de Elaboração Consciente de Pedido de Material, idealizado pela Assessoria de Gestão Socioambiental do STJ. O curso é obrigatório para servidores autorizados a fazer o pedido de material, como a servidora Luzia da Penha. Com o curso, você tem um alerta. E aí, por exemplo, agora quando eu for fazer a revisão lá no armário do que está faltando, eu vou fazer com mais critério. Olá, eu sou Fátima Ochoa, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E confira agora comigo alguns destaques do que a gente fez para você. No STJ Entrevista, um especialista vai falar sobre direitos homoafetivos. Como se caracteriza esse tipo de união e quais as principais diferenças e semelhanças em termos jurídicos com as relações entre casais héteros. Serão alguns dos pontos abordados nessa conversa. No Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o programa que abordou o assunto trabalho escravo. Como ele se configura, como o Brasil está preparado para enfrentar esse problema e o que diz a legislação sobre esse assunto. No Minuto do Consumidor, um dos temas será o extravio de bagagens. Essa, de fato, é uma situação bem ruim para quem viaja, por exemplo, de avião e, ao desembarcar, percebe que as malas simplesmente sumiram. Saiba seus direitos acessando o site soundcloud.com.br e também acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília. No próximo bloco, vamos falar sobre férias. Dicas e cuidados na hora de fechar contrato com uma agência de viagem. Eu te espero. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, neste mês de julho, você vai rever entrevistas que foram ao ar no primeiro semestre, que tiveram bastante participação nas redes sociais. A gente começa com um tema que tem tudo a ver com esta época do ano, férias. Pois é, e quem tirou as dúvidas dos telespectadores foi o advogado Márcio Carvalho. E quem conversou com ele na época foi o repórter Márcio Adalto. Vamos rever. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença. Bom, a gente já vai começar já com a primeira questão, que veio do Facebook da Celciane Rodrigues da Silva. Ela diz, comprei uma passagem ano passado, o horário da passagem correto seria às 4h30 da tarde, não às 5h30, como o vendedor colocou. Na hora do embarque, fui surpreendida e tinha perdido o ônibus. Eles me colocaram em outro ônibus sem as devidas condições. Em relação a esse assunto, onde posso ir para ter os meus direitos assegurados? Bom, a consumidora tem a prerrogativa de buscar o Juizado Especial na jurisdição onde ela se encontra, onde ela reside, que é o foro em que ela tem a melhor condição de fazer a sua defesa. Mas ela deve ter a atenção em quem ela irá demandar. Se ela fez essa aquisição em uma agência de turismo, se foi um pacote. Se foi um pacote, a agência de turismo também deverá ser responsabilizada. Se foi só uma missão de um bilhete, a compra da passagem diretamente da empresa, essa que deverá ser demandada. Depende muito da avaliação do juiz também para solidarizar essa responsabilidade. Sim, porque quando o agente de viagem se restringe a simplesmente emitir o bilhete, conforme as instruções do consumidor, aí há uma responsabilidade mais limitada desse agente de viagem. Situação diferente é quando é uma venda de um pacote, onde a agência de turismo, agência de viagem, ela está diretamente ligada à qualidade do serviço que vai ser prestado, seja de transporte terrestre ou aéreo, seja a questão da hotelaria ou outros pacotes incluso. Entendi. Vamos para a próxima questão, então, da Ana Beatriz Pereira, de Veloso, no Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual é o período para cancelar um pacote de viagem e receber o pagamento de volta. Obrigado. Em verdade, não existe um período. Pode ser que o contrato que tenha sido firmado de hotelaria, de passagem, de pacote de turismo, preveja uma vantagem ao consumidor, no sentido de que ele não sofrerá qualquer penalização se cancelar em um determinado período. Então, evidentemente, é uma prerrogativa e um benefício que se dá ao consumidor e ele pode se valer desse. Agora, o entendimento dos nossos tribunais é de que alguma cláusula penal, alguma multa pode ser aplicada ao consumidor quando simplesmente cancele esse pacote e exerce um direito unilateral. Tem que estar atento ao contrato. Sim. Então, quando há esse cancelamento por vontade de existência, um ato unilateral do consumidor, ele pode incidir em uma eventual multa, salvo se o contrato preveja, evidentemente, que ele está dispensado de qualquer sanção. E, nesse caso, essa multa não pode ser também na mesma quantidade do pacote adquirido. Os tribunais têm entendido que 20% do valor de penalidade é dentro da razoabilidade. E o juiz, o tribunal, deve aplicar as regras comuns e a equidade para baixar uma eventual multa exagerada por se considerar uma cláusula abusiva. Certo, dúvida solucionada. Vamos para a próxima questão do Robson Marcos Alcântara. Comprei um pacote de viagem ao exterior para julho de 2016. Estou precisando cancelar. Terei direito a receber tudo o que já paguei? Como se trata, o Robson aponta a aquisição de um pacote, provavelmente ele fez um contrato com uma agência de viagem, alguma agência de turismo e é possível que exista cláusula com imposição de limites para o cancelamento sem qualquer sanção. Então, ele deve primeiro verificar o contrato, os termos desse contrato, para que exerça nessa prerrogativa de não incidir em nenhuma sanção. contudo, se existir uma sanção, ela também não pode fugir daquilo que é razoabilidade e equidade. Ele, então, pode sim e não deve perder o que ele pagou. Agora, existem algumas opções de aquisição diretamente de hotel de passagem com a certa flexibilidade por vantagem em tarifas. Então, ele também deve se atentar para isso e, no momento que ele faz uma aquisição, verificar eventuais penalidades, porque é um dever do prestador de serviço e um direito consumidor, saber também a informação clara e precisa para poder optar pelos pacotes e tarifas e as sanções dela derivadas em caso de cancelamento. Dicas importantes, hein? Vamos, então, para a próxima questão da Orilene Almeida da Cunha, aqui de Brasília. O que devo fazer quando o hotel que a agência fez as reservas não corresponde ao que estava previsto? Muito comum isso aí. Nesse caso, ela pode pedir uma indenização? Essa reclamação aí, ela é corrente, é frequente. Sim, ela pode e tem o direito de buscar essa indenização. Claro que sempre deve o consumidor se atentar para as provas, o conjunto probatório, do contrato, fotos, tudo aquilo que lhe foi fornecido previamente na escolha desse hotel, desse destino turístico, para que ele possa, no Juizado Especial, numa vara cível, buscar essa indenização, que engloba tanto o que ele teve de prejuízos materiais, quanto também de prejuízo moral, por conta de frustrações de férias. Pode também esse consumidor ter compromissos profissionais e ter tido problemas, exatamente por questões de deficiência na prestação de serviço, ter que se alojar em um outro hotel. Então, esse universo de problemas que o consumidor eventualmente enfrente pode servir para uma indenização. indenização pelo dano material direto, inclusive reflexo. Doutor, o nosso tempo acabou, mas eu te agradeço. Numa próxima oportunidade a gente tira mais dúvidas aí dos telespectadores. Eu te agradeço, uma satisfação sempre. Em seguida, ministros aumentam o valor da indenização paga ao motociclista que sofreu acidente em estrada mal sinalizada. É daqui a pouco no próximo bloco do STJ Notícias. No Brasil, muitas empresas são registradas ilegalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer, todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A primeira turma do STJ aumentou em mais de 200 mil reais a indenização para uma motociclista. Ela sofreu acidente por conta de uma estrada mal sinalizada. Quem dirige todos os dias passa por uma série de contratempos. No trânsito são os engarrafamentos, a falta de vagas e a pressa. Além disso, precisa ficar atento com ruas esburacadas e problemas na sinalização. A sensação é de insegurança. Já caí em vários buracos, já extraí meu carro, pneu furado, várias vezes. A gente encontra muita irregularidade no asfalto. Não tendo uma sinalização adequada, fica ruim para o motorista e para o pedestre. Mas quem sofre algum dano por conta da má sinalização ou de pistas ruins, por exemplo, pode entrar com a ação na Justiça. Foi o que fez uma motociclista. Ela ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente em uma rodovia em obras, mal sinalizada. Aqui no STJ, a primeira turma, inclusive, aumentou o valor da indenização que ela deve receber, de R$ 150 mil para R$ 396 mil. De acordo com o relator do recurso, o ministro Gurgel de Faria, o valor anteriormente definido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região era insuficiente para reparar os danos e consequências permanentes causados pelo acidente. Você leva em consideração para mensurar a responsabilidade civil até onde o condutor poderia ter evitado aquele tipo de acidente. Se há, de fato, um dano na estrada, como aqui foi comprovado, aí a responsabilidade fica totalmente levada ao Estado e à concessionária de forma solidária. Por quê? Porque a concessionária tem uma autorização do Estado para explorar e mandar manutenção naquele tipo de estrada. Um traficante que enviava drogas para a Europa, dentro de garrafas de cachaça, vai continuar preso. Ele tentou habeas corpus no STJ, mas não conseguiu. A quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus do suspeito. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região já havia mantido a prisão preventiva do homem. O suspeito é acusado de integrar uma facção criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas responsável pela distribuição de cocaína para Portugal e Itália. O homem está preso há oito meses na cidade de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que a droga era armazenada em garrafas de cachaça. E só no mês de março do ano passado, o grupo teria exportado 50 quilos de cocaína. A defesa do suspeito recorreu ao STJ pedindo a anulação da prisão preventiva por falta de fundamentação ou a substituição da medida por pena alternativa. Mas o relator, ministro Ribeiro Dantas, entendeu que a prisão está bem fundamentada para a garantia da ordem pública. O ministro considerou ainda a gravidade do crime, além do fato de o acusado ser apontado como um dos líderes da organização criminosa. O Conselho Nacional de Justiça lançou um projeto sobre mediação e conciliação para ouvidorias de justiça de todo o país. O objetivo é dar celeridade ao serviço prestado pelo Judiciário. A Justiça do Brasil vai ganhar mais uma ferramenta para acelerar o andamento de processos. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o STJ, lançou o projeto Ouvidorias de Justiça, agentes potencializadores da mediação e da conciliação. O objetivo geral, ministro Bozzi, é capacitar e orientar as ouvidorias judiciárias para fornecer aos seus usuários demandantes informações que possibilitem a avaliação da oportunidade, da pertinência, da utilização, da mediação e conciliação para a resolução de suas demandas. Dessa forma, os servidores que atuam nas ouvidorias de todos os tribunais de justiça estaduais do país serão treinados para orientar o cidadão como deve ser resolvido um conflito de forma consensual. Aproximadamente hoje, 50%, um pouco mais, um pouco menos, das reclamações que chegam nas ouvidorias são dirigidas a quê? A tempo de demora para a solução do processo. Uma vez dado esse esclarecimento, sugerir, ter condições, ter capacitação para sugerir às pessoas que vão apresentar as reclamações que procurem as nossas centrais de mediação e conciliação, que procurem os nossos mediadores que já existem, que procurem o seu próprio advogado, que já está constituído nos autos, esclarecendo a ele, indagando a ele da possibilidade de, naquele caso, que está demorando já tanto tempo, buscar a alternativa do meio de resolução de conflito que não seja única e exclusivamente a sentença final do processo. Participaram do encontro representantes de 18 ouvidorias de tribunais de todo o país, além da ouvidoria do STJ e do CNJ. Nos tribunais de justiça do Tocantins e de Goiás, já funciona um projeto piloto. E esse projeto, acho que o principal é que toda comarca que a gente vai, e mesmo em Goiânia, após essas grandes conciliações, desobstrui tanto as varas, os juizados e até nossos gabinetes, que nós temos à frente das causas repetitivas, que geralmente tira aquele tanto de processo. Após esse primeiro encontro, os outros tribunais de justiça estaduais que tiverem interesse no projeto deverão indicar servidores para participarem das turmas de capacitação. Está repassado pelo Conselho Nacional a todas as ouvidorias disponibilizadas, evidentemente, gratuitamente, com formação virtual, ou seja, muito acessível, as pessoas não terão maior dificuldade com o fator tempo, com o fator local, disponibilidade de recursos para se transferir, para se transportar. Então, é um meio muito simples e muito fácil. O Superior Tribunal de Justiça encerrou o semestre forense com mais de 223 mil processos julgados. O balanço foi feito na última sessão da Corte Especial. A presidente, em exercício do STJ, a ministra Laurita Vaz, chamou a atenção para o aumento no número de demandas judiciais que a Corte recebeu. No primeiro trimestre deste ano, foi registrado um aumento de 20%, se comparado ao mesmo período do ano passado. O STJ suspendeu o acordo que foi assinado entre a mineradora Samarco, a empresa BHP, o governo federal e os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O documento determinava medidas de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana. A decisão da desembargadora convocada, Diva Malerbe, tem caráter provisório. Os ministros do STJ mantiveram a quebra dos sigilos bancário e fiscal do prefeito de Praia Grande, em São Paulo. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público paulista. A defesa do prefeito alegou a ausência de competência da Justiça Estadual e que isso cabe à Polícia Federal. Mas o relator do caso, o ministro Nef Cordeiro, entendeu que as investigações nas esferas estadual e federal não têm relação. O STJ Notícias termina por aqui, mas na próxima semana você vai rever a entrevista sobre cooperativismo. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e na página do Tribunal na Internet. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto